Olá, muito boa tarde pra você. TSE inicia julgamento que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Comissão do Senado aprova indicação e desaninha o STF. 3 milhões de brasileiros devem receber o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. JP Agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento que pode impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de se reeleger. Tarsis Duarte tem as informações de se eleger, na verdade, né? Tarsis, boa tarde. O processo vai ter um novo dia de andamento, não é isso? Nós tivemos problemas com o Tarsis Duarte, mas eu dou a notícia. O TSE começou na manhã desta quinta-feira a análise da possível inelegibilidade de Bolsonaro. A ação está baseada numa reunião que Bolsonaro teve com embaixadores, enquanto ainda era presidente. Na ocasião, o sistema eleitoral usado no país teria sido questionado. Outro ponto a ser aguardado é a acusação de abuso de poder do ex-presidente, que usou meios de comunicação para transmitir a reunião que atacava as urnas eletrônicas. As imagens foram retiradas da internet depois da abertura do processo. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu que Bolsonaro seja condenado por ter divulgado informações controvérsias sobre as eleições. O advogado de Bolsonaro também deve ser ouvido. O STF anunciou que nos próximos dias, 27 e 29 de junho, outras sessões do julgamento devem acontecer. A comissão do Senado aprovou a indicação do advogado, Cristiano Zanin, para o cargo de ministro do STF. Rafael Ribeiro traz as informações. Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde para você, Leal, e a todos que acompanham o JP Agora. Depois de oito horas de sabatina, senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovaram a indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Um dos momentos de destaque na sabatina foram os questionamentos feitos ao advogado pelo senador Sérgio Moro. Cristiano Zanin, advogado de Lula desde 2003, participou efetivamente da defesa do presidente durante a operação Lava Jato. A aprovação de Zanin ao STF ocorreu através da votação 21 votos a favor e 5 contra. Em seguida, mais uma votação entre os senadores no plenário. Zanin foi então aprovado por 58 votos a 18. Cristiano Zanin foi indicado pelo executivo para ocupar a cadeira vaga no STF desde a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. As formalidades da posse do futuro ministro do Supremo devem ser divulgadas pela presidência da República em breve. Viu, Léo? Volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. 3 milhões e 400 mil brasileiros terão direito para a restituição do Imposto de Renda. Pagamento corresponde ao segundo lote de restituições. A partir de amanhã, os contribuintes podem consultar se os valores estão liberados. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. É gov.br barra Receita Federal. gov.br barra Receita Federal. Mais da metade daqueles que declararam o Imposto de Renda em 2023 devem ter o direito à restituição. O valor total chega a 7 bilhões e 500 milhões de reais. A Justiça libera 1 bilhão e 800 milhões de reais para pagamentos atrasados a beneficiários do INSS. É a repórter Ana Paula Lemos que chega agora com a gente. Boa tarde, Ana. Uma excelente tarde para você também, Alexandre, e para todos que nos acompanham. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento para pensionistas e aposentados do INSS que entraram com pedido judicial de revisão. O valor liberado para o pagamento chega a 1 bilhão e 800 milhões de reais e corresponde a processos de revisão de aposentadoria, auxílios-doença e pensões dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Havia 92.133 processos com 118.634 beneficiários. Cabe aos tribunais regionais federais o pagamento dos valores seguindo cronogramas próprios, a partir da liberação dos recursos. Aqueles que precisam de orientações sobre a data de recebimento podem acessar o portal, consultar o portal do TRE, Alexandre. Eu volto com você. Obrigado, Ana. Bom trabalho para você. Boa tarde. Termina aqui esta edição do JP agora, mas você sabe, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu te vejo. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri